As casas do quarteirão ficaram com as fachadas destruídas. Segundo os moradores, o caminhão já saiu deste galpão em chamas. Aí, ó, caminhão pegando fogo. Caminhão pegando fogo, ó. Uma cena de filme mesmo, cena de filme. O caminhão veio de lá de baixo, entendeu? Aqui, até aqui, pegando fogo, entendeu? Senador Canedo é um polo petroquímico e cedia várias distribuidoras de combustíveis. A suspeita é que o acidente aconteceu durante uma tentativa de furtar a gasolina. Segundo a Transpetro, em dois anos, essa modalidade de crime aumentou mais de 260% no país. Uma peça encontrada no local pode confirmar o desvio da gasolina. Bomba de tirar a gasolina do caminhão, ó. Com certeza vai ter causado um incêndio. Infelizmente, no nosso município, por ser um polo de distribuição de combustíveis, várias pessoas têm explocado de forma irregular em imóveis esses combustíveis que são retirados irregularmente.